Música 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 Ok jogo Que que houve? Teu sinal apareceu mas eu não tomei o remédio Mas eu não anotei nada como é que meu sinal apareceu Pois é Pera ai Eu que vou te chamar Não, você não sabe que eu acabei de ac... Olha é o seu sinal animal Eu só tinha um brain fart, eu não sei o que está acontecendo Você é um animal, você que anotou esse sinal aqui cara Esse é o seu sinal animal Meu Deus do céu velho Cara Eu olhei e falei mano É ele, porque a gente está com a mesma amarradura né Eu falei... Amarradura? Caraca velho Pera ai, jogou de novo, eu sei, eu sei Meu Deus, o leão vai atacar Igor a cutscene acabou e o bicho está puto, você já voltou? Calma lá querido Calma lá querido Pó e sai não, capoeira não Pulei, parece uma Beyblade Parece uma Beyblade, o filho da mãe O que que é isso? O que que é isso? Eu não sei, ele está flutuando de pra carai Olha o raio Meu Deus do céu Aqui se mata rapaz, eu vou matar ele Se mata, se mata Calma Vamos ver se ele aguenta comigo Acho que ele aguenta comigo Se mata Se mata Se mata Tô me matando aqui já tá? Tô matando Se mata Se mata Se mata Se mata Se mata Se mata Para de se... Morri, morri E vambora Já vou tacar as falangiosas aqui Toma vácuo Meu Deus, o que que tá acontecendo? Calma querido Ele tá irritado comigo porque eu tô batendo nele Ai vai girar Toma É em você, é em você Vira em mim Vira em mim, Mufasa da Cracolândia Ah, ele fugiu do meu golpe Ai caraca, não troquei o golpe Bora Oita porra Um Dois Ah não Ah, mas que isso ele der Oi jogo Bate ele Ah não Um raio Porra, cara Isso é... Nossa, ele fugiu de novo Toma, a gente troca Tem problema não Tem poucos problemas Tem poucos problemas Tem poucos problemas aqui Ai, obrigado Eu tô embaixo dele fazendo furacão Não vai ser legal pra mim Tá, tô bem Eu tô bem Para de se desesperar Pelo amor de Deus Tá vindo, tá vindo Errei o time Cara, é idiota o time disso aqui né Caraca, tá chovendo né Caraca, tá chovendo né rapaz Ele não me acertou Ele não acertou Agora ele não acertou Agora acertou Caraca, mas é muito ruim da reola meu Rolamento Rolamento Eu podia estar sendo mais eficiente aqui, eu quero usar meus golpes Ai Toma, toma então Ai gira o peão Ai peão Cara Meu boneco é cego velho Olha isso Não pega um Não pega um tiro Tá vindo, ele tá vindo em mim Calma aí, eu preciso ser animers Cuidado, não seja animers não, não seja animers não Eu vou fazer uma estocadinha agora, não, eu vou deixar tudo aqui Hahahaha Ah, Mufasa da Cracolândia down Vambora Bora, bora, bora Agora acabou a graça querida, você trapaceou, eu vou acabar com a tua vida Toma Toma E ai? Ah, agora ela Cara, ela não continuou a primeira que eu não bati, ela continuou a segunda que eu não bati Que filha da... Não, ao contrário Ao contrário Foi o exato contrário do que eu acabei de falar Como? Ela não continuou a primeira que eu não bati e continuou a segunda que eu não bati Olha lá Ai, desviei A lenda Parry Vaca Cuidado, ela vai girar fogo Obrigado Eu fiz isso justamente pra isso Ah, cheio da statica Segura ela um pouquinho que eu vou comer um caranguejo aqui, que eu não quero morrer de novo não Ai, não alcoçou, droga Oh, never mind Segura, fi Isso ai é bom né Oh, lua azul, lua 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 Eu vou morrer Eu vou morrer, Igor Socorro O cara taca alguma coisa nela, pelo amor de Deus Eu já ataquei ela Já ataquei ela Eu preciso ser animers, Igor Você vai me perdoar, mas eu preciso ser animers Seja animers Não pegou Não pegou Vai ser Tomou Cara, é sempre um fiapo da fiapada Calma, Igor Vem na minha direção Ela tá viva Cuidado Acabou, chega Acabou não Vai Vai, Rick Cuidado Acabou Eu só queria ser animers E você não Deixa Também O golpe com magia também deu zero de dano nela né Tipo, levantei isso aqui ó Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Piiim Nhe Horrível Oi Vambora, você e eu e você hipopódromo Hipopódromo Ha, ventei o escudo, meu querido Eu não Não é problema. Nossa, ele ia me furar com a minha cara. Consegui! Nossa, eu nunca consigo dar essa droga desse repost nesse bicho, tá? Já vai coisar. Já tô ligado, já tô ligado. Ai, me acertou. Cara, eu não sei como é que eu corro disso aqui. É em mim? Não era em mim. Não era em mim. Não era em você. Ele foi, ele foi, ele foi. Pô, mas ele girou. Nossa, eu defendi. Eu acho que ele mudou de ideia. Vem, hipopódromo. Não, não, não. Deixa ele. Ah, se ativou ele. Eu ia acabar com a vida dele. Tô vendo, tô vendo. Enfim. Tá, isso não funciona defender isso. Eu quis testar. Calma aí, é a segunda. Como eu odeio esse jogo, véi. Ô, espão suspeita. Vai me ligar agora que eu tô lutando com o Popótamo? Calma aí, Igor. Calma aí. Vai lá. O problema é que ele tá... Henrique! Acabou. Acabou, 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 acabou. Caraca, véi. Tem que ser... Você acalma? Pô, tem que ser anima, né? Não tem jeito. Caralho, eu correndo, bicho. Calma aí. Espão suspeita aqui. Calma, 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 calma. Fique calma. É só você desviar e não morrer, que você fica vivo. Sem ninguém, então tá ok. Olha um... Eu não vi esse filme. Falam que esse filme é muito ruim. Espaguete. É o The Good, The Better, The Ugly. Ah, tá. Por que ele é ruim? Espaguete? É, eu lembrei do... Eu lembrei do vinheteiro falando que era espaguete western, né? No gênero. Caramba. Espaguete western. Esse filme é ruim, mas eu achava que ele era um clássico, que era bom que tu não gostava. Não, é um clássico, né? Mas, de vez em quando, que passa com o envelhecimento mal, né? Beleza. Alô, iluminado! Vambora. Ah, esse eu assisti até que eu gostei, viu? Ah, para. Que foi? Chatão esse aí. Pô, por que que é chato? Ah, sei lá, não acontece nada, fica um cara reclamando aí, ficando doido. Muito bom. Vambora, chameleiro. Oi, cara, oi, outra oi. Curse you, bail... Toma, então. Ai, caramba. Ai, caramba, senhor! Tá longe demais, meu querido. Cara, como é que o meu boneco consegue errar essa uva passa com chifre, velho? Acabou a magia. Vai, Igor, acaba com esse... O cara tá discursando aqui, Igor. Olha isso, você errou, velho! Caramba, você tá nervoso, né? Porra, foi você, né? Aham. Agora foi em mim! Cara, não é possível. Eu vou parar de mirar na cabeça dele, porque... Coitado do céu, esquisito. Uva passa! Acho que eu posso só andar nisso aqui. Não precisa nem correr, tá? Shit. Merda. Sai de perto! Eu não consegui, porque eu tava atacando pesado. Tô correndo já, meu querido. Não vai me acertar. Enquanto eu tiver correndo, você não me acerta. Vai vir? Você acha que você é corajoso, né? Só porque você tem 300 metros de altura. Oh, oh. Tranquilo? Oh. Fique tranquilo, tá tudo bem. Toma, espadada. Aqui, ó. Viu como não adianta de nada eu subir o nível dessa espada? Toma, Bale! Aí, caramba. Nossa senhora. Aí, brincou, né? Uhul, meu rabo! Acabou o seu fogo, né, queridão? Nossa senhora, quase me atingiu o G. G, G? Desvia. Desvia, desvia. Desvia. Desvia mais um. Toma. Magia, magia. Opa! 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 Vai lá, vai lá! Ah! Foi bonito agora, hein? Rapaz. Toma! Dá! Vai girar a caldinha? Haha, já conheço todos os seus movimentos. Ha! Aí, acabou a magia. Ah, caramba. Caramba, por que eu não tomei o bagulho? Ih, acabou a minha magia, Igor. Acabou mesmo a minha magia. Tá bom. Eu tô com 11 extras. De vida. Tranquilo. Ai, 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 caramba! Watch out, explosion, explosion. I'm watching out! Watch out! Uh, um, dois, toma! Nibus! Deu. Cortei o resto da cauda dele. Ué, a cauda dele não era cortada? Esqueci. Não, não era a cauda. É a perna, né? Mas eu achava que o pedaço da cauda tava cortado. Ah, não. Placido Sax que tá cortado a cauda. É, não. Valeu, mendigão. Caraca, que mendigo lindo, Igor. Olha só. Que mendigo. Que mendigão! Mendigão. Nossa senhora. Vambora. Será que eu consigo dar parry na explosão dele? Vamos lá. Talvez eu morra, hein. Já vou deixar avisar. Ô, calma, espada. Saiu cedo, ela. Tá bom, tá bom. Já conheço você, meu querido. Ah, dei, mas foi uma merda. É, não deu muito certo, né? Cara, acabei com ele agora. Pô, mas aí eu não consigo desviar disso, né? Tá com você. Tá com você, Igor. Tá bom? Legal. Foi em mim do nada. Não deu pra desviar. Pô, que isso, meu querido? Fudeu. Nada? Se afasta. Não, tá tranquilo. É em mim, filho. Tá bom? Nossa, ele errou. Ele errou sozinho. Opa! Toma essa cobrinha. Achei que ia dar mais grau isso aí, hein. Nossa senhora. Achei que me salvou um pouco, viu? Ah, cobra! É você aí. Achei que ia dar mais grau isso aí, cara. Opa! Pulei por cima dele, não acredito. Defendi. Aí você, amigo! Cuidado! Ele virou. Ele mudou a taxa. Fudeu! Dois, três, três. Ele mudou a taxa. Não chego nele. Vem, vem. Toma! Counter! Ai! Ai, doeu! Ai, me ajuda! Socorro! Um! É um! É um! É só um! Magia! Ai, ele virou! Calma, Sonic! Gira demais! Coitado de você. Eu rolei! O jogo do cacete! Opa! 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 Toma! Serpente viu! Porque tem olhos! Desculpa! Faz sentido se a serpente viu. Nossa senhora! Magia, magia! Toma! Ah, eu queria... Eu preparei um monte de feitiço aqui. Tava preparando um monte de... Olha a cobrinha dele aqui, rapaz. Caramba, por favor, não tire de contexto. Tá nervoso. Calma. Ha, ha! Empalador, empalado com o sucesso! É, mano! Vamos ver o queridão. Eu vou bloquear essa porra aqui. Vamos ver. Bloqueei. Toma, boi. É, bloqueei. Toma, boi. Quer dizer que você tem resistência mágica. Não parece termo aqui não, né? Do jeito. Oita! E você agora? Toma! Também quem tem resistência mágica com todo esse dano que eu tô dando, né? Cara, não é possível que esse treco não... Sossega aí, o querido. Au! Não fica perto. Opa! Opa! Pra ver ele, velho. Vai, vai, vai. Caraca, mano. Top. A espadinha é boa, hein, rapaz? Isso aqui é bom também. Au! Coitado dele. Ele acha que eu não tô vendo. Legal, não consegui. Não vai, não. Caraca, velho. Que bagulho ruim, mano. Agora vai nascer. Agora fodeu. É. Achei que era o outro. Eu achei que era o outro também. Acho que ele desistiu disso. Caraca, destruído. Ah, 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 ah. E aí? Agora é com você. Tá com você. Acerta, demônio. Meu Deus! Não, morreu. Guarda, cuidado. Acabou. Acabou nada. Ele tem invencibilidade nisso aí. Filho da puta. Ah, é? Então toma, faquinha. Toma. Ah, caraca. Que maluco sa... Mano, por que ele tem invencibilidade num golpe que é rápido pra caralho? É difícil pra cacete de desviar e ter um hitbox do tamanho da sua mãe? Ah, velho. Não é possível, cara. Cara, esse jogo é muito ruim, cara. Começar bem, né? Quebrou tudo. Deixa eu pisar lá dentro, meu querido. É que no outro deu, né? Calma, querida. Nossa senhora. Mudou. Acabou a magia. Olá! Já deu? Já deu? Caralho. Já. Já avisei? Ai, caramba, eu não troquei. E ela é meio fraca mesmo. Eu fiz nada pra caralho. Não tá ligado, você não tá ligado. Eu dei uma cajadada no céu achando que eu tava com a espada selecionada. Nossa, lagou tudo, Jesus. Como é que eu tava me deu dano? Tô entendendo. Vamos, filho. Eu só tô rolando tudo, porque, né? Nunca se sabe. Pô, mano, é muito... Cara, que trekking horrível, né? Por que que o trekking é tão ruim? Ah, em mim? Ah, era em mim. Socorro, socorro, socorro. Coitado de você. Mais 10 anos pra você tentar me bater, tá? Ah, até lagou a música. Nossa senhora. É. Igor, eu preciso tentar ser... Ser... Animers. É. Tá bom, pode tentar. Vai lá. Vai lá, não para quieta. Ah, mas aí tá brincando, né? Cuidado. Vambora, querida. É eu, você, você e eu. Porra, mas aí teu rabo... Meu Deus do céu, que... Troço inconveniente, não? Tá bom, então. Se é assim que você quer... Agora deixa que eu vou acabar com a vida dela, hein? Vem cá, você é animes. Cuidado com o ferrão. Aí. Tomou uma pegada fodida. Cuidado com o ferrão. Um erro de cálculo aqui. Acontece, fazer o quê? Enfim. Eu tenho enxergido o suficiente. Tão, 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 tão. Acho que o guarda vem em mim, imagina. É. É você. Agora eu posso... Agora eu posso te dar parry, hein, queridão. Vem, vem, vem para te dar um parry. Ah, coitado. Opa, apelou, hein. Virou em você. Opa. Opa. É meu. Droga. Bora, magrão. É. Errei um aqui, viu? Cuidado. Caralho, já? Não, vai, tchau, vai, tchau, vai, tchau. Só corre para o lado, corre para o lado. Corre, corre. Porra. Calma aí, o macarrão. O cara atacou o macarrão ali foda, velho. Cuidado com o seu falo. Cuidado, cuidado com ele. Toma, macarrão. Coitado. Coitado dele. Agora é bullying, né? Agora é bullying pra caralho. Rapaz. Desculpa, né? Opa. Sai de perto. Eu, foi bem na hora que eu pulei, ataquei, foi triste. Vou chamar a atenção dele pra ele não te matar. Não, ele ignorou. Talvez não. Coitado disso é. Opa, que é isso? É o lazy, é o lazy. Toma. Tá, agora é seu. Agora é seu, meu chapa. Toma. Um, dois, três. Porra, não pegou. Não, vou fazer de novo, dane-se. Agora pega um pouquinho. Agora é seu, vai lá. Vai finalizar. Em grande estilo, vai. Eu vou morrer. Rapaz, cuidado. Não, não, fica tranquilo, você é muito nervoso. Calma, 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 calma. Sai, sai, sai. Sai daí, me atrapalhou. Sai, sai. Porra, olha aí o que você fez. Agora ele não quer saber. Sai na minha frente, cara. Eu tô tentando entrar na frente pra ele vir em mim. Calma aí, pô. Quero meu momento aqui, ó. Vai, parry. É só no pé agora. Opa, calma aí. Não vou não, tá vendo? Não, né? Bater mais uma vez aqui, ó. Prazer, vai. Calma, calma, fica tranquilo. Tô esperando agora. Mais um. Mais um. Eu fiz errado. O que você fez? Eu tinha que botar em duas mãos e eu troquei de arma em vez de... Calma aí, de novo. Pera, pera. Dá tempo, dá tempo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Calma, 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 calma. Eu tenho que segurar com as duas mãos aqui, por favor. Não tire de contexto. Uhul. Vamos lá, um. Tomei o negócio. Aí você brincou, né? Dois. Negou. Tá, calma, calma, calma. Você é muito desesperada. Au. Porra, mas e também? Calma, calma. Cara, a música tá incrível, velho. Tá incrível. Calma aí, mais um, mais um. Caralho. Mais um, mais um. Eu odeio você, sai daqui. Eu odeio você, sai daqui. Sai do meu mundo, cara. Quão peludo. Sai do meu mundo, cara. Sai do meu mundo, cara. Sai daqui, mano. Ah. Vá catar coquinho, vá. Eu tava esperando. Vá. Que maldito, cara. Cara, como é que você não veio subindo, cara? Você devia tentar uma carreira na política, viu? Você devia. Você devia. Miserável. Ai, cara. A mãe dos dedos. Será que ela não arruma um pulo, não? Agora sim, cheguei. Eu tô. E aí, querida, vem. Um. Dois. Toma. Um. Dois. Três. Ok. Legal. É, você conhece ela, né? Puta merda, velho. Chamei a atenção dela. Cuidado. Coitada dela, né? É... Querida, tá um pouco vesga? Um. Dois. Óbvio que foi em mim depois, né? Toma. Meu céu, eu gastei dois S já. Ai, problema. É, só você tomar cuidado. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Um. Dois. Três. Toma, agora pegou, hein? Pegou bonito, pegou bonito. Toma, toma, toma. Um. Um só. Ih, começou aí, palhaçada. Mãozinha, mãozinha. Brau. Ai, errei. Machucou, Igor. Machucou, machucou um pouco. Eu, eu, eu consegui, eu consegui. Eu não consegui, não. Eu geralmente acerto. Mas agora eu errei. Só porque eu geralmente acerto. Vambora. Ai. Hum, essa aqui é uma merda, né? Ai, nossa, é isso? Que isso? Cara, isso foi muito estranho, velho. Acabei com a armão, acabei com a armão. Tá boa. Vem uma estocadinha forte nela. Ih, tá vendo, tá vendo? Aranha. Homem-aranha. Mulher-aranha. Acho que não chega, né? Chegou. Ih, caralho. É só correr pra trás, é só correr pra trás. E eu vou sair de perto, que eu acho que ela vai querer fazer as coisas... Essa patética dela, ela explodiu. Ou não. Toma, filha. Au. Tá tranquilo aí, meu querido? Aí não. Vamos lá. Ele fez tudo, velho. Ué, não entendi. Eu pedi pra ele fazer todo o negócio, a skill, e não fez. Ué, não entendi o que aconteceu com o golpe dela, nem passou em mim. Foi em você mesmo. É aquilo que você falou. É o que eu tô falando. É guiado essa porra. É horrível isso. Tá acabando minha magia. Vamos lá. Agora é na espurrada, querida. Ai, caramba. Aqui? Bora. Isso aqui foi legal, hein? Quase que eu tomei no meu rabo. Bora. Ai! Deixa eu tirar isso daqui, porque eu já não preciso mais. É esquisita. Coitada, vai querer correr, né? Última magia que eu tenho, hein? Foi boa. Nossa, foi boa, hein? O que? Calma, calma. Corre, corre. Correndo. Cuidado. Tem um plano aqui. Gostou. Isso aqui é justíssimo, né? Vou morrer, né? Ai. Isso aqui é sacanagem. Isso aqui é sacanagem. Oh, mas eu não fiz! Ai, não tem magia pra fazer. Morrice. Esqueci. Esqueci pra usar magia pra usar cita de guerra aí. É. Pequeno problema. Ah, desgraça. Ah, vai, vai, vai. Faca, 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 faca. Pronto, agora eu esperei um pouquinho de mim. Pô, mas aí você tá brincando comigo, né? Porra, caramba! Caceta, véi! Tô chegando. Um, dois. Vem um pouquinho pra sua esquina. Dois. Toma aqui, ó. Forcei a barra pra caralho agora. Toma! Me leva! Me leva! Me leva! Ela não me leva! Não é assim que funciona. Eu quero saber pra onde é que ela vai. Você não pode ir com ela. Eu quero ir! Porra! Você não pode ir com ela. Oh, morda! Me leva! Ela não me leva, Igor. Ela foi com o pé. Porra! Olha só, a gente nem matou o Radan ainda. Vou matar a planta agora. Antes do Radan. É, com certeza. Porque esse pedaço aqui é antes do Radan. Ele não matou o Radan ainda. Então vou matar a planta. Depois a gente vai matar o Radan. Com certeza o Henrique não matou. Não foi porque a gente esqueceu de matar a planta. É, exatamente. Isso aqui foi bem injusto. Cara, isso aqui foi muito injusto, velho. Calma! Nossa! Ah, esqueci. Falta o Puter Saint Knight também. Esqueci. Mas eu acho ele bem mais fraco, tá? Eu odeio o Puter Saint Knight. Tudo bem, mas ele é bem mais fraco. Tranquilo. Um. Um. Dois. Um. Dois. Três. Bate. Sobe. Empine e rebota. Vai, esquisito. Caralho. Vai, dá o reposte você, velho. Vou tomar o bagulho desse lado. Vai. Não troquei o bagulho. Cadê? Cadê? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Rolei! Ah, eu rolei mesmo. Eu já meti. Oi, tacou. Tacou. Caraca, ele isolou o troncão, velho. Cê viu? Isso, rola. Eu vi. Legal. Tomei de imbecil. Nossa, não deu nada de dano. Tá bom. Porra, não é possível. Deu nada de dano. Cuidado. Ah, tava mirado no caule. Agora é inimiii. Tala. Não é possível, mano. Eu não consigo. Mas não. Caramba, que merda. Fogo! Queimou, hein. Queimou, hein. Você viu? Não, fui eu, fui eu, fui eu. Ah, nossa, que lixo, né? Eu achei que ia dar um danão nela, caixa da merda. Não posso produzir mais itens agora. Ai, acabou. Oi, caramba. Ô, meu Deus do céu. Consegui, consegui. Rapaz, isso aqui tá uma desgraça. Ah! Assim. Vai, mais um. Cara, mas eu não... Morre, planta. Vai, 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 vai. Dá push, dá push. Seu, teu push é melhor que o meu. Pô, mano. Acabou todos os meus extras. Não tem problema. Vamos lá, ó. Aqui pro céu. Vem cá, fica aqui. Aí, ó. Agora, agora você tá abençoado pra caralho, viado. E atirou no chão o bagulho. Atirou no chão o bagulho, véi. Eu me afasto um pouco, tá? Tá tranquilo, pão. Agora vai, agora vai. Eu devia ter guardado o bagulho, né? Cara, legal que ela fez isso da outra vez. E eu meio que desviei e reclamei que eu tinha tomado golpe só de precaução. Pra não deixar de reclamar, tá ligado? Cuidado. Cara, acabou meus feitiços, já tá. Agora é na espada. E fodeu. Ai, caralho, véi. Brincou, hein? Vai, bate nela. Bate nela, bate nela. Bate nela, eu consigo. Tô muito longe. Eu não tenho magia. Esqueceu? Cuidado. Tá tranquilo, pô. Você tá muito desesperado. Meu Deus do céu. Não, não. Fodeu. Cara, eu sou bom, hein? Mata ela, mata ela, mata ela. Eu preciso healar aqui. Não dá pra eu bater na cara dela, ela tá do outro lado. Eu vou me healar com uma pedrinha aqui. Vai batendo nela. Ai! Eu vou me healar aqui. Vou demorar um pouquinho, mas vou me healar. Sobreviva. Não, fica tranquilo. Eu nunca morri pra essa planta. Porra, tu tá brincando comigo. Ah, velho. Eu rolei. Porra! Sobrevive, Henrique. Bate nela. Eu morro. Vai, vi. Rolei. 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 Caraca, velho. Nossa, como eu odeio o Greenpeace. Eu vou usar isso aqui. Meu Deus do céu. Cara, pelo menos os dois últimos é fácil de você saber o que é, né? Toma! Caraca! Como é que você chega e dá um dano desse? Meu Deus do céu, que absurdo. Mano. Por que que você deu tanto dano? Max Talisman, Two-Handed Sword e Magic Scorpion Charm. Caraca, esse espalho dá uma merda também que eu tô usando. Não tem jeito. O Odão é um gênio. Ah, nem vou pegar essas armas aqui. Vamos pro Trecent Night logo, vai. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Invoco o Mago Negro! Errei. É, é. O que que foi isso? Eu tava tentando invocar você. Ai, caralho. Errou. Vamos lá, querido bicho horrível do caralho. Querido bicho horrível. Odeio ele. Eu dei uma surpresinha pra ele. Já falei que eu odeio esse bicho. Caralho. Eu... Brinquei. Nossa, deu tempo de acertar ainda. Caralho. Que isso? Tem mais um cavalo aqui? O que? Clonou os cavalos? Clonou o cavalo? Eu ouvi seu tolo na porrada. Clonou... Clonou o cavalo aí. Como assim? Bora, fi. Como que clonou o cavalo? É o cavalo de Shiro, diga. Ele tá lá, mas não tá ao mesmo tempo. Tome então. Magia é um negócio lindo, né? Fogo! Já vi, já vi. Fogo. Merda. Fogo. Fogo. Sabia. Eu sabia. Eu sabia. Ele traz? Eu tô ligado. Eu odeio tanto esse bicho que agora eu já sei lutar com ele. E morreu. E morreu. Morreu. Tinha morrido. E ele tá meio estranho. Porra, brincou! Não, não. Eu vou ser anime. Para, para. Eu vou ser anime. Tá bom, tá bom, tá bom. Caraca, velho. Caraca, velho. Ele errou o golpe. Nossa senhora, tá bom. Acabou. Aí, caralho. Isso aí é, porra. Nossa, aqui ó. Cadê? Ah, até que eu tirei uma foto. Tirei uma foto. Droga, esqueci já. Don't you dare. Make a la de kind. Vamo lá, queridão. Nós é maga, hein. Coitado de céu. Hum, acho que você tá vindo já. Atrás de você. Atrás de você. Atrás de você. Eu sei, eu sei. Ah, que? Não, hoje não. Nossa, ele tá lagado? Que isso? Que pós-absurdo é esse? É, eu e o Nathan acabam com a leda aqui. É, eu tô... Deixa... Eu tô tendo uma luta épica aqui com esse merda. Aí, bateu. Deixa o Nathan, deixa o Nathan. Vai. Vai, Nathan. Toma. Toma. Ui, ui, rodúvia. Nossa. Absurdo, né? Eu ia fazer um... Essa arma é muito boa, velho. Essa arma é muito boa, velho. Ah, vou te dropar a espada da leda. Se for em mim, eu morri. Uh! Eu preciso ser animers, Igor. Eu preciso ser animers. Cuidado. O quê? Cuidado, cuidado. Meu Deus, Henrique. Eu fui ser animer, deu errado. Quem não tá acostumado é contra ele. Quanto mais longe, melhor, né? Pra algumas outras pessoas. Só que... Vambora. Pra ele seria o contrário. Tá esquisito você. Cara, tá aqui o bagulho de perto sem querer, tá? Bora. Tem você ainda? Nossa. Ai caramba. Pô, apertei pra trocar o bagulho. Toma. Toma. Continua tacando? Ele tá me ignorando assim, não há maneira. Aí. O que é isso? Toma. Toma. Gostou? Muito bom. Essa eu aprendi no exército. Que? Mentira, eu não fui. Eu fui pro exército? Não. Ah, tá. Enganei você. Ah, muito louco. Mas já? É. Cheio das ideias, né? Hum, eu tô no terreno ruim aqui pra caralho, tá? Ele vai fazer uma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas já? Sim, eu vi. Cara, eu queria não ir pra trás dele quando ele... É você? É. Nossa, eu rolei, mas não to... Não desviei. Um, dois, três, quatro. Não deu pra desviar porque eu não consegui contar. Porque ele pegou você. Ué. Tá desviadinho? Toma. Ai, acabou a magia. Bate nele. Bate nele que eu vou ficar atacando magia. Mais um. Agora explodiu. Toma. Tem um cabelo na minha boca aí. Tem um cabelo na minha boca. Ai, que ruim. Que bem? Tem um cabelo na minha boca. Realmente não é muito bom, não. Acho que vai vir em mim agora. Ou não, é você. Hum, não, não. Tá, é você, é você. Corre. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá. Nossa, você tá meio que lutando com ele sozinho, né? Aí, vem uma onda. Cuidado com a onda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Não consegui ver por causa do laser. Perdão, perdão. O laser, no caso dele, é o meu. Os dois. Isso não foi muito legal, cara. Isso não foi muito legal. Ah, que doido. Ele estava de costas pra mim e ele deu o hit, Rick. Eu não tô entendendo nada. É. Nada. Ele viu que não dá pra ele estar apelando. Tenta matar ele aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, você que sabe. É foda. Tipo, o problema é que... Como ele tá multiplayer, velho, o bot quebra, porque ele fica indo na tua direção, dando gol, porque ele sabe que ele não vai alcançar, mas isso atrapalha que ele não tá perto dele. É foda, né? Vamos ver. Eu vou tentar brincar com o Spare nele aqui. Se der certo, deu certo. Se der errado, a gente senta de novo. Porra, velho. Isso atrapalha muito, cara. Esse jogo tinha que... A inteligência artificial... Isso aqui foi, assim, justo, igual a eleição da Nicarágua, não. Venezuela. Ai! Nossa senhora, que sacana. Ele me acerta e depois ele dá um golpe que eu não posso desviar, porque ele me acertou. Um, dois... Ah! Ele cancelou. Cancela não, corno. Um, dois, três. Barry, toma. Barry, errei. Tomei tudo que eu tinha direito. Meu Deus, eu fiz merda. Nossa senhora, eu tô fazendo, assim, um festival, Igor. Jesus, eu tomei um negócio errado. Um, dois, três, quatro, cinco. Cara, o que você tá fazendo? Que você tá colando em mim pra fazer isso ou coisa? Coisa medonha. Toma. Um, dois. Tá, eu vou parar aí. Toma, Barry. Vagabói, eu vou tentar... Eu vou tentar ser aniversário. Uma. Abraçou. Um, dois. Bateu. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Bateu. Opa. Olha, coitado de você. Nossa senhora. Ele trapaceou de uma maneira aqui que você não tá ligado. Toma. E aí, fiote. Ah, brincou também, né? Ah, tem. Anivers! Ah, esquisito. É, matei. Desculpa. Perdão, mas... Né? Assim, em minha defesa, eu tive a chance de ser aniversário, então aproveitei. Ah, meu Jesus. Toma! A dupla dinâmica, rapaz. Escavaleiro do Apocalipse, não. Como é que chama? Qual que é o nosso cosplay que eu já esqueci? Escavaleiro do Apocalipse, não? Seria muito legal, mas não é. É, qual que é? Cavaleiro da Lua? Cavaleiro da Casa Cariana. Do Whey Protein, né? É.